Xambinho de novo pra vocês! Bom, depois nós falamos mais, mas esse aqui é seu, né? Esse é o seu. É nosso. Mas saiu agora, esse aqui? Saiu agora, com participações especiais de Ito Moreno, que esteve aqui. Grande Ito Moreno. Baiano Luciano da Gata de Salvador, Flavinho Lima. E temos aqui a participação de Dominguinhos no Extra. Grande Dominguinhos. Dominguinhos é figura quase obrigatória no meu programa, né? É nosso pai, né? Você sabe que o Dominguinhos veio no meu programa, eu cantei um negocinho com ele, que eu cantei com o Gonzagão no meu programa, que é o... Cumpa, tu tá vendo o que eu tô vendo? Logo, logo, nós vamos trazer o autor dessa música, que é o João Silva. João Silva. Então, estamos trazendo ele. Estava vindo aí na estrada pra cantar pra nós daqui. Essa música que eu cantei com o Luiz Gonzaga, no programa da Globo, na Som Brasil, que era... Cumpa, tu tá vendo o que eu tô vendo? Cumpade, olha quanto murundu. Tem mulher no salão de todo jeito, mas vamos repartir direito uma pra mim outra pra tu. Cumpa, tu tá vendo o que eu tô vendo? Cumpade, olha quanto murundu. Cumpade, olha quanto murundu. Tem mulher no salão de todo jeito, nós vamos repartir direito uma pra mim outra pra tu. Cumpade, tu estará desconfiando, Que do teu amigo rolando pensando que cê é otário. Cumpade, olha quanto murundu. Não, meu cumpade, mas por baixo dos lençóis Só tem até vem a nós, Nossa, conta do seu rosário. Compate, fica firme, vai por mim Vamos lá que eu tô contando, separando direitinho Compate, fica firme, vai por mim Vamos lá que eu tô contando, separando direitinho É uma pra mim, uma pra tu, uma pra mim, outra pra mim Uma pra mim, outra pra mim, uma pra tu, outra pra mim Uma pra mim, uma pra tu, uma pra mim, outra pra mim Uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim Isso aí, lembrando, eu me jogava, né? Apareceu em 17700. A 17700 que tá aparecendo aí é do manezinho Araújo, não é não? Eu te dei 20 mil reais pra tirar 3300. Você tem que me voltar. Aí o caboclo fala lá. É 17700. É 17700. É 16700. Eu lhe dei 20 mil reais só pra pagar 3300. Você tem que me voltar. É 16700. É 17700. É 16700. É 16700. É 16700. É 16700. É 16700. Tá vendo? Mas então, e essa aqui, o que tem aqui de repertório? Tem algumas canções próprias. Próprias também. Tem, evidente, algumas coisas do Gonzaga. Ito Moreno, que eu já disse. Também, né? Vamos lembrar mais do Gonzaga com o pau de arara dele? Vamos sim. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era o saque e o gadiado era o nó. Só trazia coragem. Só trazia coragem e a cara viajando no pau de arara. Eu penei. Mas aqui cheguei. Eu penei. 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 Eu penei.